Olá, saúde e saneamento básico são assuntos diretamente ligados. Água de boa qualidade para o consumo humano assegura a redução e o controle de doenças como dengue, cólera e malária. Qual a situação do saneamento básico no Brasil? Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Gilson Queiroz, presidente da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Tudo bem, Gilson? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, mais uma vez, estar aqui com vocês para poder falar desse assunto tão importante como saneamento. Pois é, saneamento e saúde são dois temas diretamente ligados. Qual é a situação do Brasil nessa área? Bem, em primeiro lugar é a questão da relação saúde-saneamento. O saneamento, ele é uma ação, hoje está definida na lei 11.445, saneamento básico. Nós temos abastecimento de água, o sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário e a drenagem urbana. Além disso, um assunto que está muito em voga, porque temos prazos vencendo agora que são tratados pela lei 12.305, que é a questão dos resíduos sólidos. Então, são todos eles diretamente ligados à questão ambiental, ao ambiente urbano, ao ambiente onde vivem as pessoas. E nós temos uma relação bastante nítida entre a condição de salubridade, a condição sanitária do ambiente e a situação da saúde das pessoas. Há alguma região que mais preocupa o governo? É a periferia? São as áreas isoladas? É a área rural? É, nós temos várias situações no país. O país é muito grande e nós temos regiões onde a infraestrutura sanitária chegou mais tarde, os investimentos chegaram só recentemente, como o nordeste do país e o norte. Então, temos ali uma situação, apesar de todo o investimento, ainda com a certa carência de infraestrutura e temos as regiões sudeste e sul, onde já se encontra numa situação melhor. A região centro-oeste, ela está intermediária entre essas duas situações. O nosso problema mais sério, eu diria, hoje é a área rural. Nós temos cerca de 30 milhões de pessoas que vivem na área rural brasileira e é onde existe a maior carência de infraestrutura. Nós temos falta de ligação à rede de água potável, falta de acesso à água potável e uma destinação inadequada dos dejetos humanos ali nessas áreas. Então, é uma discussão e um investimento que o país precisa de fazer. Essa é uma discussão que vem há muitos anos acontecendo, tanto no meio acadêmico quanto no meio da área pública que gere essas ações. E até hoje nós não temos claramente qual que é o modelo adequado. Porque o modelo que nós adotamos para o saneamento do país, ele está inicialmente baseado num sistema tarifário. E hoje não existe ainda organização de serviços no meio rural, de forma que a gente tenha recursos para manter esse serviço de forma sustentável. E que ações estão sendo feitas para mudar esse cenário? Bom, muitas ações estão sendo feitas para mudar esse cenário. Inicialmente, um investimento razoável, um investimento importante que o governo federal vem fazendo nessas áreas. Por exemplo, a Funasa tradicionalmente trabalha com módulos sanitários domiciliares, que é um equipamento que é instalado na casa das pessoas, onde você tem ali um banheiro, um tanque, uma pia de cozinha. E isso aí leva a uma situação normalmente melhor e destina adequadamente os dejetos para uma fossa séptica, de formas que a gente não leve ao ambiente a possibilidade de contaminação e reinfestação das pessoas que vivem ali no entorno. E esse mecanismo, ele tem um custo alto ou não? Não, o módulo sanitário, ele é um equipamento que tem um custo hoje aproximado em torno de R$ 7 mil, que atende uma família. E esse investimento nós fizemos na última seleção do PAC-2, nós fizemos cerca de 600 municípios receberam equipamentos desse tipo. Bom, dentro do governo federal, a Funasa é que cuida dessas ações de saneamento com foco na saúde. Como é que é o trabalho de vocês hoje? Bem, o saneamento no governo federal hoje tem diversos endereços, várias ações, elas estão sendo trabalhadas por diversos ministérios, por diversos órgãos do governo federal. E a Funasa ficou destinado para ela a ação nos municípios abaixo de 50 mil habitantes e nas áreas rurais. Então, isso aí significa que todo pequeno município é objeto de ação da Funasa. E como nós estamos no âmbito do Ministério da Saúde, nós somos um órgão do Ministério da Saúde, o principal foco nosso, inclusive a seleção dos municípios a serem atendidos, as comunidades a serem atendidas, é com base em dados epidemiológicos. Nós temos o perfil daquela comunidade, além de todas as outras características, todas as questões sejam relativas à questão técnica e de sustentabilidade do serviço posteriormente, mas o principal foco nosso é o perfil sanitário e a saúde daquela população. E quais são as principais doenças que são o foco da Funasa? No caso, no que compete à responsabilidade de vocês? Sim, nós temos ações diferenciadas para cada situação. Além das ações de saneamento, nós temos também um programa de melhoria habitacional para controle da doença de Chagas. Então, cerca de 600 municípios que têm alto risco de infestação pela doença de Chagas através do barbeiro, a Funasa faz um trabalho de reforma e construção de domicílios rurais para que elimine o habitat desse vetor. Nós temos no Norte algumas situações onde a malária se transmite através das águas paradas, dos igarapés. Então, a drenagem nessas áreas é uma ação que é feita no Norte do país. Nordeste e no restante do país, de uma maneira geral, nós temos ações relativas a esgotamento sanitário e abastecimento d'água, que aí é uma série de doenças que estão ligadas a essas ações. É o caso da dengue, por exemplo? A dengue, eu diria que é mais no resíduo sólido do que efetivamente, ela tem mais a ver com a limpeza urbana do que propriamente com o abastecimento d'água ou esgotamento sanitário. A gente precisa de eliminar os focos da dengue. Normalmente, esses focos, eles estão ali em resíduos que estão perto das casas que acumulam água de chuva onde o mosquito prolifera. Bom, o que significa investir no saneamento, né? É uma economia para a saúde no futuro? Tem um dado da Organização Mundial de Saúde que disse que nós, para cada dólar investido em saneamento, nos países em desenvolvimento, chega-se a uma economia de até 27 dólares no atendimento básico à saúde. No Brasil, o nosso ministro Alexandre Padilha, ele tem repetido esse dado sempre nas nossas reuniões e nas nossas apresentações, onde ele diz que para cada real investido em saneamento, nós vamos economizar em média 4 reais no sistema de saúde. Então, é uma ação importante, uma ação que deve ser considerada uma ação de saúde e que dá resultados a médio e longo prazo. Bom, para fazer o trabalho de vocês, vocês contam com a ajuda também das prefeituras? O modelo adotado pela FUNASA para executar as ações, fazer o investimento do governo federal, normalmente através dos convenientes estados e municípios, principalmente com os municípios. Os municípios normalmente recebem recursos através de convênios e a partir de projetos pré-aprovados e esse recurso é aplicado naquelas ações previstas nesse plano de trabalho. Então, o município, o Estado, são parceiros fundamentais para que a gente consiga atingir esses objetivos. E como é que vocês atuam, por exemplo, em áreas isoladas, aldeias indígenas? Como é que é esse trabalho? O que a gente chama de comunidades especiais, que são comunidades quilombolas, ribeirinhas, populações extrativistas, são assentamentos da reforma agrária, uma série de comunidades que a gente tem um tratamento específico. A gente tem feito isso em consonância com os diversos órgãos que trabalham nessas questões. Por exemplo, os quilombolas, a gente trabalha a partir de entendimentos com a CEPIR, com a Secretaria de Política de Igualdade Racial. No caso da reforma agrária, nosso entendimento tem sido com o INCRA. Então, os assentamentos da reforma agrária, a gente faz alguma ação, alguma atuação a partir exatamente dessa seleção, dessa indicação desses outros órgãos. Há algum acompanhamento que mostre os resultados da atuação da FUNASA? Bem, nós temos uma razoável folha de serviços prestados. A FUNASA, ela tem, nesses anos de existência dela, cerca de mais de 12 mil convênios que já estão em andamento hoje e mais uma outra quantidade dessa que já foi realizada. Nós temos as principais autarquias municipais, serviços autônomos municipais de água e esgoto. Eles surgiram a partir da atuação da FUNASA ou da predecessora da FUNASA, que foi a Fundação SESP. Então, foram implantados diversos serviços e nós temos diversas cidades importantes hoje, inclusive maiores no país, que têm serviços que originaram desse trabalho da FUNASA. Houve uma melhora nos números na sua avaliação? Isso é fácil de ser observado. Se observarmos o diagnóstico feito naquela, na elaboração do Plano Nacional de Saneamento, você vê um avanço. E se buscarmos, desde a década de 70, onde temos registros mais consistentes, vamos ver que a gente conseguiu melhorar razoavelmente. Nós temos uma população urbana hoje praticamente toda atendida por água potável. Precisamos ainda ter um déficit de esgotamento sanitário. A área rural, eu diria, é onde a gente menos alterou esses números. E precisa de ser feito um investimento para essa população agora. Então, a meta agora é focar na área rural? É. Isso está nítido no Plano Nacional de Saneamento, na proposta do plano, onde dá à FUNASA, inclusive, essa missão de tratar, de fazer, de montar um programa nacional de saneamento rural para que a gente consiga resolver o problema desses 30 milhões de brasileiros que estão aí nessas áreas. Bom, vocês estão organizando, vão participar de um seminário sobre engenharia de saúde pública, um seminário, inclusive, internacional. O que o Brasil tem para ensinar e tem para aprender nessa área? Eu diria que muito. Nós temos tecnologias, temos experiências espalhadas pelo país muito ricas. Então, a própria troca de experiências internas do país, ela vai ser bastante importante. Agora, temos também as experiências internacionais. Vamos ter aqui pessoal da América Latina, Europa, América do Norte, vão apresentar experiências e essas experiências, elas vão ser mostradas através de diversas salas, diversos painéis, inclusive uma feira que vai ter paralelamente a esse seminário. E a questão da tecnologia também vai ser tratada nesse seminário? É uma ferramenta importante quando a gente fala de saúde pública? Sim, claro, a tecnologia e nem sempre, na hora que se fala tecnologia, nós vamos falar de coisas complexas, complicadas e cheias de mecanismos eletromecânicos, mas de tecnologias apropriadas a situações específicas e que a gente consegue resolver o problema de forma simples. Bom, só para a gente deixar claro, o seminário vai de quando a quando e vai ser realizado onde? Nós vamos ter esse seminário de 18 a 22 de março próximo, teremos uma semana inteira com apresentações diversas, vai ser em Belo Horizonte, no Minas Centro e esperamos todos lá. Ok, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações na página da FUNASA e para rever essa entrevista basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.